E aí galera, tudo sábio com vocês? Aqui é o Detônio e mano, um fã aí criou todos os mapas do 007 GoldenEye dentro do Far Cry 5. Se vocês já viram a notícia, se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link da notícia na descrição. E assim, eu como sou muito fã do 007 GoldenEye, que eu joguei muito, né, o do 64, eu falei mano, eu preciso testar e trazer pro canal isso aqui. E eu quero tentar testar todos esses mapas junto com vocês. Então, eu já tô aqui no modo Arcade, né, então pra gente começar a gente precisa vir no Abrir Arcade, aí a gente vem aqui em Multijogador Individual e Co-op, buscar mapas individual e co-op, aí ele vai dar uma buscada aqui. E pra gente pesquisar o nome do mapa, como deu uma treta recentemente, né, aconteceu que, na notícia vocês vão ver, aconteceu que esse criador, ele tomou um copyright da MGM, né, que mantém os direitos autorais do 007, então ele precisou fazer umas alterações. Então a gente vai procurar por GoldenEye, que nada mais é como se fosse o GoldenEye dentro do Far Cry, então ficaria GoldenEye. Então vamos lá. Eu cheguei a jogar um só até agora, que foi o primeiro nível, tá, e eu... Tem todos aqui, ó, se eu não me engano, tem algumas missões duplicadas, duplicadas não, juntas, né, porque algumas missões dá mais certo de deixá-las juntas, faz mais sentido. Então vamos começar pra gente não perder tempo. Então vamos lá começar o nível da Dam, ou Dem, não lembro se é assim que se pronuncia. Então jogar a partida individual e começar. Já vai conectar. Então olha aqui o que ele mostra pra gente, ó, classes, né, como se fosse o nível, mais ou menos, só que como eu já joguei essa missão, a inteligência artificial dos inimigos é bem ruinzinha, tá. E o mais interessante é a gente começar no 00agente, né, porque é como se fosse o último nível do 007, quem jogou sabe muito bem. E assim, eu vou jogar no modo tradicional de como eu jogava na minha infância, tá. Esse jogo eu joguei muito na minha infância, era muito legal mesmo, assim, na época. E eu vou no 00... A gente que tem aqui a 6P9, que é mais ou menos a mesma arma que a gente tinha lá no modo. Tá, aqui ele vai dar, aqui, ó, os objetivos da missão. E eu deixei o jogo em inglês, porque, cara, a dublagem do Firefly 5 em cima do modo criação não fica tão legal, a dublagem não condiz muito com a missão. E é claro que as missões não vão ter os objetivos originais do jogo, né, não dá pra fazer tão perfeito assim, não é como se fosse um remake, tá. Então a gente precisa destruir 4 alarmes aqui. Olha, mano, isso aqui me dá muita nostalgia, cara. Essa partezinha, claro que tem alguns detalhes a mais, né, que nem esse caminhão aqui. No jogo original tem um buraco preto aqui, né. A galera que jogou sabe, quem não jogou dá uma pesquisada depois. Ó, aqui a gente já pega um e outro não na frente. E lá em cima. Nossa, o cara não... Achei que ele tinha morrido. Caramba, já, eu tô sem bala. Pera aí. É, eu tô sem bala. Caramba, cara. Deixa eu pegar a arma dele. Eu tô com alguns mods instalados aqui, porque eu tava jogando em live. E, assim, eu tô com alguns mods de... Sem HUD, né. Ou seja, pra ficar mais realista, vamos dizer assim, eu tirei o HUD do jogo. Não, não tudo, né. Ele tá meio parcial. Ó, vou pegar aqui. E eu tirei a barra de vida, a barra de munição. Vai ficar bem mais liso, assim, bem mais clean, sabe. A tela pra vocês. Eu gosto de jogar assim. Como eu já zerei Far Cry 5, a história original. Em live, eu tava trazendo com uma perspectiva um pouco diferente. Inclusive, se vocês quiserem me acompanhar em live, eu tô fazendo live na Twitch. O link tá na descrição também. Segunda a sexta, a partir da 19. Mas o foco aqui é 007. Então, vamos lá. Ah, só um detalhe. Esqueci, ó. Aqui em cima tem a famosa... Sniper, né, que a gente pega. Quebrar esse vidro aqui. Olha aqui, ó. Minha querida snipinha. Ela é bem similar, assim, com a original do jogo, né. Ó, eu lembro. Essa parte aqui já vai estar um pouco diferente. Essa aqui na frente, ó. E tem um detalhe que não tem o caminhão seguindo a gente, né. Porque eu acho que não ia dar muito legal de fazer o... O caminhão seguindo tudo certinho ali. Como eu já mencionei, a inteligência artificial dos inimigos tá bem fraquinha. Porque... Esse jogo aqui, por ser antigo... Ou melhor... O 007, por ser antigo, na época, a inteligência artificial não era das melhores. Cara, eles recriaram muito bem feito, né, cara. Tá muito perfeito. Olha, tem até o... Esqueci o nome disso aqui. Tinha uma barricada, né. O inimigo fica aqui. Só que aqui não foi meio bem calculado, né. Porque eu lembro que na versão do 007 do 64, os inimigos tinham acesso aqui ao túnel. E dava pra você dar uma snipada neles de longe, né. Mas tá perfeito, cara. Tô amando esse... Essa recriação aqui, sabe. Vou pegar os inimiguinhos aqui. Eu não sei se o... Se o modo dificuldade tá afetando a missão. Porque eu lembro que eu tava jogando no difícil. A campanha... Nas lives. Beleza. Tá, tem um alarme aqui. Cadê o inimigo que tava aqui? Morreu também? Olha... Armazinha, cara. Bem parecido mesmo com o original. A gente vai... Beleza. O objetivo já foi concluído. Vamos se curar. Eu lembro que no original tinha vários objetivos, né. Um deles era isso aqui. Que a gente tinha que fazer um hack. Alguma coisa assim. E eu olhava lá embaixo. Que daqui a pouco a gente vai entrar lá. Vai ter um cara lá em cima. Eita, peraí. Pegaram na sniper, né. Ó. Eita. Beleza. Aqui. Cadê o outro lá? Beleza. Já era. Já era. Foram todos. Aí aqui tem outro. Ó. Aqui, se eu não me engano, já dá pra entrar no túnel lá embaixo. Cara, esse túnel era muito nostálgico, mano. Isso aqui tudo é nostálgico demais. Olha o túnel, cara. Tá muito parecido, velho. Claro que tem um detalhezinho ou outro que não tá muito similar. Eu lembro que ficavam os inimigos meio à espreita aqui, né. Mas, cara. Já nem tem o que falar. Beleza. Ó o generalzinho, cara. Eu chamava ele de generalzinho. Eita. Caramba. Porque eles tinham mesmo essa capinha amarela. Na verdade, eles tinham uma roupa amarela, né. Cara, eu tô muito feliz com isso aqui. Não cê tem ideia. Quando eu era mais novo. E eu tinha o Nintendo 64. Você pode dizer também Nintendo 64, mas eu chamava de Nintendo 64. O que que eu fazia? Eita, cara. Do nada o cara spawnou aqui atrás de mim. Olha. Sai. Eita, o cara tá spawnando aqui atrás de mim. Enfim. Quando eu tinha Nintendo 64, eu não tinha a fita original do 007. Então, o que que eu precisava fazer? Eu precisava alugar as fitas. Sim. Hoje em dia, a gente compra na Steam. Eita. Pegar ele aqui. Caramba, os caras tão spawnando atrás de mim mesmo, cara. Eu vou ter que ir rápido aqui, hein. Bom, eu vou pro objetivo lá. E eu alugava a fita, cara. Tipo, era um preço... Eu não lembro quanto que era o preço. Mas eu alugava na sexta-feira. Pra devolver na segunda-feira. Então, eu pegava um dia a mais. Porque eu tinha segunda, sábado, domingo. Que não contava como dia útil. Beleza? E eu ficava até na segunda-feira, até a hora do almoço. E aí, eu devolvia as fitas pro cara, né. Então, se você pegou essa época de alugar fita, cara. Comenta aí embaixo. Como que era nostálgico essa época, sabe. Hoje em dia, tá tudo bem mais fácil, né. E aqui tem um detalhe legal, cara. Nessa missão em particular. Opa. Que é aquela parte da ilha, ó. No original, ó. Eita, eu vou morrer. Pera aí. Deixa eu pegar meu rifle. Aqui. Deixa eu mirar nele aqui, ó. Cadê a cabecinha dele? Coloca a cabeça aí. Nossa, eu errei o tiro. Beleza, agora foi. Tem outro lá. Pera aí. Perfeito. E no jogo original, não dava pra gente nadar, né. Mas era meio visível uma ilhazinha ali atrás, né. Não ilha, né. Mas um compartimento, né. Da represa. E nesse jogo, a gente consegue explorar essa parte, cara. É uma coisa que eu fiquei de boca aberta a hora que deu pra explorar. Infelizmente, a inteligência artificial dos inimigos estão bem fraquinhas. Seria legal se fosse mais desafiador, né. Nossa, tem uma torreta violenta ali. Ai. Será que eu vou morrer? Caramba, cara. Só porque eu falei que tava fácil. Não mata eu não, não mata eu não, não mata eu não. Não consigo rilar aqui. Ah, pera aí. Eu preciso... Cara, será que eu vou morrer? Se eu morrer vai ser sacanagem. Sobe no barco. Ai, 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 ai. Ai. Tô sem kit médio. Vou pegar aqui a minha AK. Beleza. Cadê o outro? Morreu tudo? Tá, perfeito então. Claro que essa parte da ilha aqui, ela é meio que um protótipo, né. Porque já que no original não dava pra... Pra acessar. Então meio que eles reimaginaram como seria, né. Deixa eu entrar aqui. Eita, velho. Nossa, eu matei o cara. Eu literalmente encochei o cara. E ele morreu. Eita, esse cara aqui respawnou, hein. Ah, o respawn dos inimigos tá bem... Tá bem forte aqui, né. Eu precisava de um kit médico só. Pra me curar. Pra eu completar o objetivo, cara. Senão eu não vou conseguir passar dessa missão. Ó, tem um inimigo lá. Errei. Veio o tiro. Nossa, eu tô... Caramba, que mira ruim. Meu Deus. E o Far Cry possibilita a gente pegar barco, né. Então pra gente voltar ali fica muito melhor. Bem melhor mesmo. Aqui é o objetivo na parte de cima. Ó, peraí. Cadê o inimigo? Vai. Opa. Eu acho que eles meio que fizeram uma reimaginação também. Baseado no jogo do Gamecube, né. Que foi aquele 007 meio que... Não foi exatamente um remaster. Eu não lembro exatamente o que eles fizeram. Eu cheguei a jogar bem pouco. Via emulador. Se vocês quiserem eu trago pro canal. É um jogo que eu tava jogando bastante. Rodou super bem no computador. Que é o... O 007 Reloaded. Far Cry... Não. É... GoldenEye Reloaded. Alguma coisa assim. É como se fosse uma reimaginação do... Do... Do 007 GoldenEye. Aí aqui a gente vem e pula, ó. Nossa, véi. Olha que sensação da hora, mano. Claro que o cara não morre, né. Ele é forte. Aqui já teria finalizado a missão do jogo. Só que aí, ó. Nossa, olha isso. Que da hora, cara. E dá pra gente... Meter lá o arpéu lá em cima, né. Cara, é perfeito. É perfeito. Esse... 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 Essa recriação aqui. E a gente tem que sair por esse adulto aqui, ó. Então aqui é como se a gente tivesse completado a missão. Objetivo completo é o dos ovos eliminados. Vamos pra segunda missão, então. Bora lá. Cara, eu lembro que essa missão, cara, é incrível demais, mano. Eu chamava ela de missão do banheirinho. Vocês vão ver o porquê. De missão do banheirinho. Então aqui ele vai dar os objetivos, ó. GoldenCry. É a... É a segunda missão do jogo com a terceira, tá. Aí, ó. É... Pega explosivos. Destrui os tanques, né. O tanque, no caso, é o tanque de... Um tanque de gasolina. Encontre a... A... A chave e saia. Então aqui estamos nós, cara. Aqui a gente já começa meio que como se fosse o começo do 027 do Gamecube lá. Ó. A gente tá com o silenciador? Acho que tá, né. E já tem esse carinha aqui. Mano, isso aqui era incrível, cara. Já pegava ele, já dava o sniper. Só que se eu não me engano ele tava do outro lado. Não tô... Não tô lembrado agora. Então, ó. Vou dar um nele aqui. Eita, o cara já viu. Tá meio ligeiro aqui, ó. Será que tem gente aqui? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando, cara. Até agora, né. Se era bem parecido. Se tá fiel mesmo. Eu tô achando que tá, cara, assim... Impecável, sabe. Claro que... Por ser um jogo totalmente diferente do 027. Tem essas limitações no modo de criação. Mas... Parece que eu tô jogando, tipo assim, o jogo... É um remake pra mim, sabe. Pra mim tá um remakezão. Beleza? Aí eu fazia isso aqui, ó. Em vez de eu descer aqui, quando eu jogava, eu vinha pela porta de trás. Por quê? Porque esse inimigo eu já pegava ele aqui, ó. Eu matava ele. Eu tô sem bala. Vou pegar a AK-47. Né, tá melhor. Aí... Eita! Morre! Ah, eu queria pegar ele no tapa, né. No caso, seria tipo um soco, né. Eu sempre dava um tapa a ele no Nintendo 64, cara. Quando eu jogava. Ó, aqui eles adicionaram uns detalhes e tal. Aí aqui tem uma salinha... Ah, que é a salinha química, cara. Beleza! Na cabecinha dele. Ah, deixa eu ver essa sala aqui. Beleza, foi também. Aqui tem uma vodka, né. Tipo, por causa dos russos, né. Que o 007 era sempre dessa, cara. Ele era um espião... britânico. Inglês. E os vilões eram sempre os russos, cara. Toma, 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 toma na boca. Já era, já era. Peguei uma bala aqui. E aqui tem aquela salinha famosa. Que é a salinha de controle da porta aqui, ó. Beleza. Aí a gente tem que ir lá. Aqui eu gosto de ir correndo, porque eu lembro da época que a gente tinha que ir rapidinho aqui, porque senão a porta fechava. Ali. Inimigo ali. Eita. Ah, tem esse cara aqui. Ih, cadê o outro? Aqui, ó. Beleza. Cara, até no inglês é meio nada a ver com o que ele fala, sabe. Infelizmente, isso limita um pouco, assim, a imersão. Ô, cientista. Eu lembro que se a gente matasse cientista demais, a missão ia falhar. Ué. Se você poderia até matar três cientistas, dependendo do nível, sabe. Toma, 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 toma. Toma aí. Cara, essa escadinha, eu lembro que tinha aqui os negocinhos que eu ficava apertando um monte de botão no 64 e não tinha objetivo nenhum. Parece que tá muito fiel, né, cara? Olha isso. Aí aqui tem o... Opa! Ali na frente. Nossa, tancou tudo. Ai, 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 peraí. Não mata não, tudo bem. Eu sou um soldado britânico no meio de uma... de uma fábrica russa que quer ver algumas coisas. Eita, tudo bem? Beleza? Aí aqui tem duas salas, ó. A gente tem a da direita e a da esquerda. Lembra que no 007 do 64 se a gente viesse pra essa sala a gente ficava trancado. Aí tinha que fazer um objetivo extra, se eu não me engano. Beleza, toma. Ai. Caramba. Peraí, recarregar. E essa sala era toda verde porque ela ficava com os gases, assim, sabe. E a gente morria sufocado se a gente não saísse a tempo. E o cara que fez o mod, ele pensou muito bem porque ele colocou um galão de bênção ali do Far Cry 5, né. Que se você zerou o Far Cry 5, você sabe bem bem do que eu tô falando. E ele fica esse espectro verde, cara. Isso... Na hora que eu estourei, assim, eu falei, cara... O cara pensou até nisso, sabe. Aí, beleza, ó. Aí fica verdinho a sala, que nem o original. É legal a gente estourar tudo, ó. Porque fica bem similar, né. Só preciso me curar porque senão vou morrer aqui. Beleza. Agora a gente vai pro laboratório aqui, ó. Aqui eu lembro que ficava dois inimigos. Mas tem um só. Beleza, pegamos a bomba. Aí a gente vem aqui, ó. Aí, vai, vai. Cara, eu tô jogando numa naturalidade como se eu estivesse jogando 007 mesmo, sabe. Cadê o cara que tá ali? Vem aqui, meu filho. Não se esconde, não. Cadê? 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 Ih, morreu já? Eita, ó. O cientistazinho ali. Eita, 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 peraí. Caramba. Essa parte ficou muito perfeita. Toma, toma. Toma também. Nossa. Eu achei que não ia dar em nada. Nossa, eles adicionaram umas lozinhas aqui. Cara, ficou muito bem completo. Ficou bem feito demais. Vamos lá, vamos lá. Que eu tô empolgado. Quero zerar. Quero zerar. Cadê o cara que tá falando? Ah, ele tá aqui, ó. Lembro que ficava os dois de costas. Peraí. Eu vi o cara passando aqui. Beleza. Toma na cabecinha. Vou pegar uma sniper aqui, né. Vou pegar kit médico. O bomba. Eita, tem dois sniper ali. Peraí. Vou pegar cover no livro aqui, ó. A gente vai ter que me curar. Vai, 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 vai. Vai. Eita, não matei ele. Toma, 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 toma. Tomou. Beleza. Olha aí, ó. A diferença é que a gente não encontra o 006, né. Que é o nosso suposto parceiro do 007. Se você não jogou, se você não teve a chance de jogar o 007 original do 64 ou do Gamecube, pelo menos assiste o filme, sabe. É muito bom, cara. Vale muito a pena. Aí a gente joga aqui o negócio, ó. E... Nossa, que lindo isso, cara. Aí o clássico, né, a gente vai ter que fugir pela esteira aqui, ó. Vou pegar a munição ali. Beleza. Aqui ele já conecta com a missão 3, tá. Então a gente tá iniciando a missão 3 agora. Ok. Aí é que a gente tem que pegar a chave do... do jatinho ali, né. Pegar o kit médico aqui. Eu lembro que ficava um inimigo aqui. O jogo... O cara meio que falhou nesse quesito. Pegar uma chave. Se não me engano, eu tinha que hackear um computador aqui também. não tô lembrado agora. Mas, ó, tem o caminhão. Cara, deixa eu ver uma coisa. Eu lembro que atrás aqui ficava um tanque de guerra. Ah, não tem o tanque de guerra, mano. É porque não tem o modelo, né, de tanque de guerra no Far Cry 5, né. Acho que por isso que não deu pra colocar. Poderia colocar o caminhão, pelo menos, né. Se o cara colocasse um caminhão aqui seria mais... Mais legal, mas tá. Não tô criticando, tá. Vamos lá, vamos lá. Pegar o avião e sair vazado daqui. Aí tem o... Os tanques ali, ó. Que dá pra explodir, eu acho. Amassado, dá pra entrar aqui. Será? Eu lembro que não dava pra entrar. E ficava spawnando muito inimigo no... No... Olha, cara. Dá pra entrar aqui. Que da hora. Aqui já é uma reimaginação de como seria a sala, né. Um posto inimigo. Os caras fizeram até o... O lança-míssel ali, né. Eu lembro que tinha umas torretas aqui também. Ó, fica um negócio lá em cima. Vou pegar o avião. Achei que controlar ele? Caraca, mano. Eu achei que a missão ia acabar aqui já. Peraí, deixa eu só lembrar como controla ele aqui. Caramba. Será que eu vou conseguir... Controlar? Pra direita. Eita. Caramba, que da hora, mano. Nossa. Peraí. Estourou uns bagulho ali. Calma aí. Deixa eu passar aqui com cuidado. Terminando a missão? Já era? Cara, que top, mano. Ai, cara. Beleza. Vamos pra terceira missão, então. Quer dizer, a quarta, né. Vamos lá. Cara, que lindo, cara. É isso aqui. Eu lembro que... Mano, tá até lagando aqui, ó. Tá tão pesado. Eu tô rodando meio que no... Não no ultra, mas no... No high, né. E tá lindo demais isso, cara. Eu lembro que eu já vinha aí... Por cima aqui. Eu não sei se dá. Cara, que tá muito bonito essa missão, cara. Eu lembro que no 007 original... Ela era bem vazia e só ficava a árvore no canto. E eu me guiava pelos cantos. Porque essa missão eu odiava muito. E a gente tem... Igual ao original, a gente tem também o... O rifle, né. Cara... Tá muito bonito. Justamente eu tô gravando com o Facecam pra vocês verem minha reação. Porque, cara... Isso pra mim aqui é... É incrível, sabe. Só tem inimigo ali. Matar um dele, né. Já era. E já era também. Não. Calma aí. Morreu. Boa, boa, boa. Morreu. Eu lembro que o original era meio chato porque ficava spawnando inimigo direto. E... O campo de visão, na época... Não era que nem os jogos de hoje, né. Que você consegue ver... Por exemplo, a gente consegue ver o topo... O topo daquela árvore. No jogo original, a gente não conseguia nem ver até o poste aqui na frente, sabe. Era bem limitado. E ficava spawnando inimigo, inimigo e eu não sabia pra onde ia. E naquela... No jogo, não tinha mapa pra você pegar. E eu não sei se esse aqui vai ser igual. Eita, tem um lobo aqui. Matar ele, né, cara. Você é louco. Eita, tem lobos aqui. Matar eles porque... Se a gente vai morrer pelos lobos, vai dar ruim. Tá, a gente precisa ir até o satélite. Copiar uma chave lá. Eu acho que vai ficar spawnando bastante lobos aqui. Ó, tem inimigo ali. Cara, eu acho que o legal vai ser... Meio que no stealth aqui, né. Ó. Eita. Nossa, errei feio o tiro. Morreu? Não. Agora morreu. Pelo menos não alertou ninguém, né. Ok, beleza. Aqui tá mostrando. A gente tem que ir já no objetivo. Eu lembro que tinha umas casinhas aqui, ó. Pera aí. Eu quero... Quero tentar explorar tudo, cara. Se vocês... Eita, errei o tiro. Agora eu acertei. Eu rei de novo. E eu rei de novo. Caramba! O lobo... Destrutivo. Se vocês estiverem vendo que o... O... A missão tá ficando muito longa por conta da exploração. Pode pular. Pode ver o vídeo... Em mais... Velocidade. Aí não tem problema não, tá. Eu quero que vocês sintam... A imersão de como se estivesse jogando um remake do 007, tá. Tá. Eu lembro que ali é o objetivo pra gente finalizar. Vamos matar aquele cara. Beleza. E lá é o objetivo pra gente... Depois ir até ali. Não. Pera aí. Se ali é o objetivo final... Ahn... Calma aí que a gente não vai conseguir subir aqui. Eita, tem um inimigo aqui. Toma nas costas. Cara, não morreu. Será que eles estão de colete? Eu acho que eles estão de colete. Ó, tem outro lá. Eu acho que eles estão de colete. Bem provável que... Que sim. Ah, o cara vai curar ele. Toma, toma na perna. Toma de novo. Eu tô muito ruim de tiro. Será que ele vai ativar o alarme? Calma aí. Cadê ele? O cara sumiu. Tá. Tô me arriscando aqui. Eita, eita. Pera aí. Agora ferrou. Beleza, beleza, beleza. Ai. Achei que era o lobo. Caraca, peraí. Cadê os inimigos que eu não tô vendo? Quantas balas eu tenho? 98. Acho que a gente conseguiu dar uma contornada até aqui, ó. Beleza, tomou. Tinha uma casinha que tinha um generalzinho dentro. Não lembro qual é. Ah, tem um lobo lá. Uma estação de energia aqui. Tem outra casinha ali. O que é que é essa? Não. Vou pegar mais kit médica, não dá. Tá cheio já. Tá, beleza. Acho que acabou os inimigos da área, né? Ah, tem munição aqui, mas não serve pra nada. Ah, lá em cima o inimigo, ó. Nossa, tô... Errando feio as balas, hein? 10x0 pra... Pra circa. Vai, vai, vai. Nossa, o cara tá de ponto 50, cara. Será que tirou muito dano de mim? Não conseguiu ver a barra de vida? Ai, 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 ai. Peraí. Tem um dó de mim, tem um dó de mim. É, acho que o cara tirou um bom dano de mim ali. Eu não consigo ver onde tá o inimigo. Porque eu também tô sem HUD, né? Ai, 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 ai. Deixa eu entrar aqui, vai. Galera. Morre. Quietinho. Vou pegar a 47 dele. Vem, 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 vem. Pega que eu tô preparado. Aparece aí, meu filho. Cadê o senhor? Ah, tá lá em cima. Cara, não é por nada não, mas eu acho que... Nesse nível os inimigos já estão com a inteligência melhor, hein? Não sei se o primeiro foi só pra dar boas-vindas, mas isso aqui já tá mais complicadinho. O cara veio de costas mesmo, sério? Tá, aqui tem que fazer o objetivo. Beleza, pegamos, copiamos a chave. Agora corre, meu filho. Corre porque vai brotar inimigo aqui, hein? Ai, 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 peraí. Tá, beleza, 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 foi. Eu lembro que quando a gente saía daqui, brotava inimigo, cara. Brotava muito inimigo. Vai. E aqui é o objetivo? Eu jurava que era lá do outro lado. Nossa, eles recriaram aqui também, cara. Olha que da hora. Mano, tá demais esse mod. Vou matar aquele cara lá em cima, peraí. Vou pegar aqui a snipinha. Aparece, tu? Cadê ele? Tá escondido? Eita, 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 peraí. Não me matem, calma. Vem a dó de mim. Eu tô ouvindo a voz, mas eu não tô ouvindo... Quer dizer, eu não tô vendo o cara. Aqui tem uma parede invisível, não dá pra sair daqui. Peraí, eu achava que o objetivo era daquele outro lado. Eu vou explorar um pouco aquela área. Pra ver se tá fiel do jogo ou não. Que é aquela bola ali, ó. Tanto que no jogo original, eu sempre ia lá primeiro. Eu confundia muito o objetivo. Ó, tem um inimigo ali. Cara, minha mira tá muito boa, né? Vocês tão vendo que eu tô jogando demais. Beleza? O que que era aqui que eu não lembro? Ah, aqui é só um... Um negócio mesmo. Eu não sei dizer o que que é exatamente. Porque eu sou leigo nessas coisas técnicas. E não sei dizer... Pra que serve essa bola gigante aqui. Se alguém... Souber... Ou se lembra do filme... E sabe a função dela, comenta aí embaixo. E se vocês estiverem curtindo também o vídeo, cara... Deixa um like aí. Vai ajudar bastante o canal. Vai ajudar demais mesmo. É um conteúdo diferente, mas eu fiquei... Muito empolgado pra gravar e trazer pra vocês. Vamos completar a missão? Bora! Cara, já viu bastante dessa missão, né? Exploramos bastante o mapa. O legal é que... Pra quem joga... Esses níveis... Pela primeira vez... No Far Cry... Já tem uma noção melhor. Depois quando for jogar o... O 007. Mas claro, eu recomendo jogar o original primeiro... Pra depois jogar no Far Cry. Então pede toda a graça. Agora... Beleza? E pula lá, ó. E aqui já começa... A outra... Eita, que susto, cara. Aqui já começa a outra missão. Caramba. Cara do nada aqui. Tinha uma câmera aqui que a gente precisava... Estourar. Eu já tô perdido nas missões. Eu acho que é a quinta missão, né? Vai, cadê o cara aqui? Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Eita, eita, eita. Pera aí, pera aí. Caramba, cara. O cara spawnou ali atrás de mim. Ah, eles fizeram o sistema de porta... Igual o original. Cara, aqui tá fiel, hein, ó. Só não tá fiel as câmeras. Ah, tem uma câmera aqui, ó. Ah, agora adicionaram a câmera. Naquela parte ali, esqueceram de adicionar a câmera. Cadê? Cadê o outro? Pera aí, vem aqui. Cara, eu esperava mesmo essa parte aqui mais rochosa, assim. Porque o original não tava pronto ainda essa parte. Ah, tô ouvindo um monte de voz. Pera aí. Aí, antes da gente ir pra lá, a gente vem pra cá primeiro. Cadê? Ó, tem o cara ali. Beleza. Nossa. O cara tá com uma doze ali, violenta. Aí tinha dois inimigos aqui que eu pegava sempre com granada. Cadê eles? Ah, não tem. Tá. Beleza. Destrói a câmera. Ai, caramba. Alarme. Aqui não tem inimigo nenhum. Aqui não tinha inimigo no original. Aqui tem dois? Caramba. Aqui é o servidor que a gente vai depois fazer uma coisa mais pra frente aqui. Agora é a parte que eu quero ver. Toma, toma, toma. Toma o generalzinho. Toma o seu soldado. Cadê o outro? Nossa, quanta gente. Pera aí. Eita, sai, 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 sai. Pula uma granada lá. Tem granada? Ah, tem granada. Eita. Toma. Calma aí, aqui tem que ser paciente nessa parte, ó. Nossa, minha mira tá muito boa. Calma aí, calma aí, calma aí. Um de cada vez. Um de cada vez. Aparece, parece, 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 parece. Boa. Ih, boa. Nossa, velho. Pera aí. O cara jogou uma smoke ali. Pera aí o kit médico. Tá difícil, cara. Tá ficando mais complicado. Parou. Toma. Tem a câmera ali, ó. É, tá blindado o vidro. Ah, o telão tá bem, mais ou menos, né? Eu lembro que tinha um monte de coisa, mas eu acho que deve ser meio difícil fazer isso aqui, né? A parte mais bonita ficou difícil de criar, mas, cara, isso aqui eles conseguiram recriar, hein, cara? Deve ter dado um trabalhão pra fazer, né? Eu imagino. Olha, ficou bem bonito, ficou bem fiel. Aí a gente faz a cópia do negócio. Eu tenho que apertar aqui. Beleza, já foi? Já era, então. Esse aqui é o tal do GoldenEye. Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender o porquê que chama GoldenEye. Beleza. Todo mundo aqui foi. Agora é só sair, né? Ah, ficou bonito, vai, ficou bonito, vai, vamos. Nota, nota 6 aí, vai. Mas ficou bonito. Beleza. Aqui já acabava, né? Aqui já tinha a saída, mas eles estenderam um pouquinho mais aqui. Ó, a gente tem que interagir com a porta. Beleza. Pô, perfeito, cara. Aí a gente sai aqui, né, ó. Tem que dirigir o helicóptero? Tem que dirigir ainda. Ok, tem que ir pra onde agora? Já era. Cara, tô curtindo muito. Bora lá pra outra missão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, então aqui é a missão do silo agora, ó. A gente tem um lugar meio diferente aqui, mas tá. A entrada tá meio diferente do original, mas... Não importa. O importante é que o jogo tá fenomenal. Vamos lá. Aqui o objetivo tá meio diferente do original. E eu tô cortando um pouco a parte do objetivo, tá? Pra não ficar muito maçante. Como que é entrar nessa sala aqui? Peraí. Bugou? Como faz, jogo? Como faz? Como faz? Eita. Ué. Será que bugou a missão? A porta não quer abrir? Será que tem que atirar aqui? Ah, achei que tinha bugado. Então aqui invadiu... Agora sim, cara. Olha isso, velho. Igualzinho, 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 igualzinho. Vamos lá. Vamos subir a escadinha aqui. Aqui o objetivo... Nessa... 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 Nessa recriação, a gente precisa roubar um documento. Opa, tudo bem? E o outro lá em cima? Peraí. Vou pegar aqui a AK dele. Não, é AK. Toma na perna. Deita. Toma na perna. Mais um. Já era. Vamos lá. E... Toma aí, trouxa. Eu lembro que no original a gente tinha que fotografar... Ah, essa missão era bem complicadinha. Ainda mais pra quem não sabia de inglês na época. E o meu inglês na época era muito ruim. Eu tinha o quê? Oito... Sete anos, não lembro. Cientistazinho. A gente tinha que achar um protótipo e tirar foto dele. Toma, toma, toma. O legal é a recriação aqui das vodkas, né? Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Vamos rápido, vamos rápido. Passar aqui, ó. Deixa eu chegar... Tira todo mundo. Vai. Boa, boa, boa. Aqui dá pra ver o silo. Tinha um colete que dava pra pegar também alguma área dessa aqui. Correr aqui. Cadê o cara? Já era, toma. Toma. Era uma das missões que eu mais curtia, cara. Do Nintendo 64. Olha, até o barril. Os caras recriaram, cara. Será que vai matar geral? Porque tinha uma sequência de barril aqui. Ah, não matou. Acho que ia pesar demais também, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê os caras? Aparece aí, beleza. E... Oi. Tudo bem? Beleza, foi. Os cientistas, eles dropavam uns cartões que a gente pegava e dava uns objetivos meio bônus. Uma coisa meio assim. Tá, aqui é um cofre, eu acho, né? Tem que estourar aqui. É isso mesmo. Vou roubar os documentos aqui. Tem um urso ali, né? Beleza. E aqui a gente vem... Abre porta, abre porta. Como que faz pra entrar aqui? Como que eu tenho que fazer? Calma aí. Alguma... Algum segredinho aqui, deve ter. Pera aí, eu vou ver. Grupo do cara. Isso aqui, será? Ah, aqui, ó. Tinha um... Igual original mesmo. Tinha um cartão passe ali que a gente coloca na porta. Ok. Cadê o Oromov? Eita, sai, 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 sai. A gente tinha que perseguir o Oromov aqui, que é o capitão. Toma. Beleza, beleza, beleza. Vamos correr. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu acho que não vai ter ele aqui, porque... Eu acho que não deve dar pra scriptar, né? Uma coisa dessa pegada. Ai, caramba. Explodiu o negócio ali, por quê? E curar aqui. Acho que agora não dá pra voltar mais, né? Cadê o cara? Toma, 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 toma. Beleza, beleza, beleza. Era esse protótipo que a gente tinha que tirar foto, cara. Eu lembro que se a gente explodisse ele, dava missão falida. Tinha que voltar tudo de novo. Completar tudo de novo, a missão. É, rapaz. Você acha que o quê? Que naquela época era coisa fácil? Não era, não. Se você matasse um cara que não era o alvo, a missão já dava... Missions failed, né? Parecia na tela, assim, meio... Como se fosse o GTA V, sabe? Eu ficava piscando. Se a gente matasse civil também, o jogo ficava piscando essa mensagem na tela. Ele não te forçava a sair da missão, mas ele ficava piscando. Tipo assim, você faliu e... reinicia a missão aí. O que não vai dar certo. Cadê os caras? Boa. Nossa, os caras estão dropando muita munição, né? Isso é ótimo pra gente. O cara pegou fogo. Beleza, beleza, beleza. Tem mais um. Beleza, toma aqui. E... Toma aqui. Deu outro. Cientistas armados, né? É bem legal. Coisa que pra época eles não ficavam. Eles ficavam meio duros, assim, meio paradão, sabe? Ah, é esse protótipo, ó. É aqui que a gente tinha que tirar foto, né? Eita, caramba. A gente sabotou o protótipo, então. E tem que pegar o cartão... Aqui, ó. Beleza. Cartão passe. Agora sim. Eu acho que era aqui que o urumove aparecia. Toma. Eita. Boa, boa, boa. É, eles estão spawnando meio aleatório, né? Tá, deixa eu ver o que tem pra cá. Acho que não dá pra entrar aqui. Não dá pra entrar aqui. Tinha um colete aqui, ó. Mas aqui não tem nada. Ok, vamos lá. Pra saída. Eita. Caramba. Ó, essa parte ficou bem... Bem fiel, cara. Os controles aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê o outro? Beleza, beleza. Só é meio diferente. Essa parte dos controles, na verdade, não ficou tão fiel assim. Retira o que eu disse. Aqui já era um pouquinho mais... Mais diferente, assim, sabe? Mas beleza. Ah, não. É aqui, ó. Achei que eles não iam fazer. Essa parte aqui. Aí na missão original, a gente tinha que plantar uma bomba. E sair pelo elevador. Beleza? Vamos pra outra missão. Bora lá. Curtindo demais aí. E essa aqui é a missão que eu mais esperava ver, cara. Que a gente começa no barquinho. É a missão que eu chamava, na época, quando eu era criança e eu jogava demais. Eu chamava de missão dos... Dos reféns. Vocês vão ver por quê. Ou não, né? Eu não sei se tá programado pra PRV na missão. E a gente começa com exatamente essa arma aqui, cara. Que da hora. Bom, aqui eu acho que não tinha inimigo. Mas, cara, tá muito perfeito isso, velho. Sério. Parece que eu tô exagerando. Mas não, cara. Os caras... Realmente, eles recriaram muito bem. Eles até colocaram uma ilhazinha aqui. Isso aqui eu acho que já não tem no original. Será que a gente consegue alguma coisa se a gente chegar até ali? Cara, eu vou até ali só pra ver se tem alguma coisa recompensadora ali. Vamos ver. Qualquer coisa, se não tiver, eu vou tirar do vídeo. Mas sei lá. Porque vale a pena tentar. A gente pega o bote. Ah, não dá pra andar com ele, cara. Que pena. Ele tá travado. Enfim. Mas beleza. Não tem problema. Vamos lá, então, pra missão. Eu acho que não dava mesmo pra sair ali. Ou alguma coisa do tipo. Tá, é. Precisa vir por esse lado. Essa é uma missão de múltiplos caminhos, cara. Que você pode ir tanto pra cá ou tanto pra cá. Mas sempre que eu jogava... Eita, tem um cara aqui. Toma, toma na cabeça. Eu sempre vinha... Eita. Por esse lado aqui, ó. Porque aqui já tinha uns reféns. Pra salvar. O que o Jacob Seed tá fazendo aqui? Será que ele tá de refém? Não. Ele tá meio que como se fosse um bósno. Tá. Pegar a munição. Ah, tá. Tem vários alvos pra gente matar. O objetivo dessa missão do original... A gente tinha que... Plantar bomba. No motor do... Do navio. Eu tô gastando muita munição dessa arma, né? Mas não tem problema. Opa, tudo bem? Tá perdido aí? Olha que legal, cara. Bem decoradinho o lugar. Tá, cadê o cara? Bonito, tá bonito, tá bonito. Eu acho que o outro lado... Do outro lado. Beleza, mais um alvo. Cara, olha que bonita as salas de controle, né? Que bonito esses raios de luz. Eita, peraí. Tem mais um outro alvo ali. Tomou, tomou, tomou. Toma aí. Essa parte não era acessível no original, mas... Tá massa, tá massa, tá massa. Aí esse helicóptero... No original a gente tinha que postar um... Postar um não. Colocar um bug, né? Que é tipo um rastreador. Não dá pra descer na parte que eu mais queria? Deixa eu ver se... É aqui. Ah, aqui, ó. Beleza. Caramba, até esse negocinho recriaram, cara. Toma, 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 toma. Eu lembro que eu ficava tentando passar de alguma forma aqui, mas nunca dava. Tem que dar a volta. Beleza? A escadinha. Boa. E o motor do navio. Cadê? Aqui, motorzinho. Bonito, cara. O que que tem pra cá que eu não lembro? Ah, é aqui. É o outro lado do motor. Toma na cabeça. Ahn... Tinha uns reféns lá embaixo, mas... Tem um alvo ali. Toma a granada, vai. Só pra não dizer que eu não explodi o motor, vai. Só pra fazer de conta mesmo. Ó. Beleza, mais um alvo. Aí, sai, 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 sai. Caramba. Olha aqui. Morreu, morreu, morreu. Nossa, cara. No último segundo. Beleza. Aí, a gente plantava a bomba aqui, ó. Eu lembro que era aqui que plantava e tinha que sair correndo. Boa. Cara, eu quero explorar totalmente. Pegar a munição aqui. E agora a gente vai lá pro... Pro helicóptero. Mas cadê o outro alvo? Tem que matar mais um. Tô botando mais um. Tá, uma voltinha aqui. Tá dizendo que era ir pra cima. Toma. Nossa, na guela. Essa doeu em mim. Acho que ele deve estar aqui, ó. Ah, aqui. Beleza, boa. Acho que colocaram mais isso, mas pra, tipo, ter um objetivo mesmo, né? Beleza. A gente escapa pelo próprio... Helicóptero. Olha que da hora. Bonitão. Chique demais. E vamos lá. Tá. O que tem que fazer aqui? Bugou a saída? Eu acho que deu... Deu ruim, hein? Ah, tá. A gente plantou aqui o coisa nele. Beleza. Aí, achei que a gente tinha que escapar pelo... Pelo helicóptero. É só voltar pro barquinho, ó. Beleza. E assim... Eita. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma tu também. Beleza. E assim a gente completa a missão Frygate. Ou Frigate, que eu falava. Pena que não teve como recriar os repens, mas... Não tem problema. Vamos lá. Finalizamos. Bora pra mais uma. E mais uma. Até zerar. Cara, os caras recriaram a Natalia. Eu tinha me esquecido que essa missão começava desse jeito, velho. E a gente vai ter que fazer igualzinho no original. Mano, isso é perfeito, cara. Se isso aqui não for perfeito, eu não sei. Eu tô curtindo todos. Todos mesmo, cara. Sem exceção. Tipo, não tem assim... Ah, esse eu não gostei. Não. Tô curtindo todos até agora, cara. E ela tá armada ali. Eu acho que ela vai ser a nossa companheira de missão. Eu lembro que... Ó. Tem faca de arremesso. E a gente tem que jogar ali. Ai, acho que não, hein. Pera aí. Tá, agora eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, julgo. Ah, pera aí. É, seca aqui. Tá dando muito certo, hein. Acabou minha faca. Pera aí, agora. Será que não era pra fazer isso, não? Joga a faca ali. Já era? Era pra ser isso. Pelo menos. Agora foi. Boa. Nossa, depois de várias mil tentativas. Tá, aqui tem um esgotão. Credo, que nojo. Era bem escura essa parte. Aí ela fica aqui. Não dá pra gente soltar ela agora? Será que ela não vai acompanhar a gente? Vai, Natália. Sai aí, Natália. Bora. Natália Romanusco. Alguma coisa assim o nome dela. Não tô lembrado. Ah, agora sim, boa. Será que ela vai me seguir? Ah, ela vai ficar só solta mesmo. Tá. Aqui tem que ser no stealth, que a gente só tá de faca. Cara, tá muito bonito essa parte. Eu tô falando isso várias vezes, né. Mas... Tá. Toma, 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 toma. Vai. Tomou, beleza, tomou. Já pega aqui a AK do cara. Pega aqui a... Pistoleta. Ah, beleza. Cadê o cofre que tava aqui? Não tem o cofre? Poxa. Mas sem problema. Tá, acionou alguma coisa que eu não sei o que foi aqui. E vamos lá. Ela não vai seguir a gente mesmo. Mas enfim. Cara, tô perdido. Eu não sei onde eu vou. Toma, toma na cabeça. Esse bunker aqui, ele tá meio... Expandido, né. Eu não tô lembrado se esse bunker é o mesmo. Daquela hora. Eu nunca lembro isso exatamente. Se eu não me engano, ele é. Só que mais desenvolvido, né. Tipo, deu tempo de construir ele inteiro. Que beleza. Toma na cabeça aí. Toma. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ai, caramba. Cadê? Beleza? Ó, a gente roubou alguma coisa aqui. Munição ali sempre é bom, né. Caramba, que nojento isso aqui. Beleza, pegamos munição. Agora tamo... Tamo bom, hein. Tinha uma torreta, cara. Essa aqui era uma torreta desgraçada. Ah, ela segue nós, cara. Só não vai morrer aí, ô Natália. Cadê o inimiguinho? Era nesse corredor, ó. Que ficava uma torreta filha da mãe. Não tem. Beleza, pegamos as fitas. Ah, então eu tô... Sei lá, eu tô moscando, então. Belezinha. É, eu acho que é o mesmo bunker. É o mesmo bunker. Só que aqui ele já tá... Construído por completo. Era aqui, ó. Cadê a torreta? Mano, se tiver a torreta, cara... Ela ficava... Cadê ela? Não tem? Ah, os caras não fizeram a torretinha, velho. Poderia, pelo menos, só fazer o... Protótipo dela, né? Não precisaria deixar ela funcional. Eu acho que não daria pra fazer isso, mas... Se tentassem só recriar ela... Ia ficar tão nostálgico. Porque eu... Já teve de tantas vezes que eu morria nessa parte da torreta. Vocês não tem ideia. Nossa, gota inimigo! Caraca! Beleza. Ah, aqui, ó. O cofre tá aqui, mas eu não sei se dá pra pegar ele. É, é só sair agora? Deixa eu ir embora. Beleza, sala de servidor tá aqui. Cadê o cara? Cadê o rapaz? Boa, boa, boa. Toma. Vou me curar e pegar esse kit médico aqui. Belezinha, cara. Deixa eu ver se tem mais coisa lá pra baixo. Acho que eu tô lembrado que tem. Mas eu não sei exatamente. Aqui, será? Talvez? Eu já passei por aqui? Ah, eu já passei por aqui. Cara, ficou bem fielzinho a missão, hein, cara? E ela também ficou bem parecida com a Natalia, cara. Original. Os caras fizeram um trabalho excelente nessa missão. Ó, aqui, beleza. Tamo aqui de volta. Só que dessa vez mais... Ah, aqui tem as TVs agora que eu queria. Ah, mano, agora ficou muito bonito, hein? Pô, retira o que eu disse daquela missão, então... E agora sim. Eita, tá um bombardeando o bagulho, mano. A missão... Nossa, a TV cai? Caraca, mano. Eu fazia muito isso no 007 lá. Eu derrubava as TVs de propósito pra ver se elas caíam. E elas caíam mesmo. A física era... Era boa na época. Aí o GoldenEye aqui. Aqui não tem nada? É só sair agora, né? Toma. Beleza. Agora tem a missão Surface. A gente tinha que fazer um outro objetivo aqui, ó. Que é no mesmo mapa, inclusive. Peraí. A gente não tem... Opa, peraí. Vou pegar aqui. Ó, tem um satélite ali. Tá posicionado pra lá. Que é onde vai cair a... O míssil. Boa na cabecinha dele. Ah, a gente tem que sair por aqui, cara. É só fazer isso mesmo de objetivo nessa parte? Não tem mais nada? Deixa eu entrar aqui pra ver uma coisa. Eu acho que não. Não dá pra impedir mais nada aqui. Mas essa parte a gente já viu na outra missão, então... Pra não perder muito tempo, eu vou direto pro objetivo, tá? Eu acho que é igual. O mapa é a mesma coisa. Tem uma casinha aqui. Deixa eu só ver essa casinha. Ai, 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 ai. O cara tá me vendo, eu acho. Tem lobos aqui, ó. Cara, imagina se no 007 do 64 tivesse lobo. Ia ser bem legal, hein. Ah, aqui, ó. A casinha é igualzinha. Umas fotos aleatórias aqui que os caras colocam. Uma casinha aqui também. Cara, que da hora. No original tinha umas miniaturas de helicóptero que dava pra você explodir. Mano, era muito da hora. Outra casinha. Acho que a gente vai ter que vir de carro aqui, cara. Não sei. Tô pensando meio alto, mas... Se tem essas estradas é porque a gente vai dirigir, talvez. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, cara? O que vocês estão achando até agora? Eu tô achando incrível. Recomendo demais que vocês baixem. Pra quem tem o Firefly 5 aí, original. Vale a pena demais. Cara, eu acho que aqui já era. As casinhas são as mesmas. Eita, tem um cara mirando em mim aqui. Ai, 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 ai. É só não morrer, só não morrer, só não morrer. Beleza. Tem que voltar agora, pra lá? E se eu fizer o seguinte, hein? Se eu for até aquela torre. E eu matar esse sniper aqui e pegar... A arma dele. Vocês acham que não é uma boa? É arriscado, né? Mas eu acho que é uma boa. Sobe, sobe. Aqui, ó. Pegar a snipona dele aqui. É, uma sniper, mais ou menos, né? Como se fosse uma... Uma metralhadora, só mudou o... O modo de tiro. Mas ela é boa, ela é boa. Olha esse feixe de luz, que da hora, cara. Ai, 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 sai, 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 sai. Sai, lobinho daqui. Aqui. Beleza, vamos lá, lá, agora. Eita, 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 errei feio o tiro. Ai, 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 ai. Peraí, vou morrer. Cadê? Onde tá vindo essa sniper? Peraí, que eu não sei onde tá vindo. Nossa, cara, eu não sei de onde tá vindo o tiro. O que eu vou tomar? Será que eu vou morrer? Até agora eu não morri, hein? Morrer agora é sacanagem, jogo. Tá preciso ver onde que tá vindo esse cara. Eu não sei de onde tá vindo, não. Será que é dali, ó? Será que eu já tô no zoom aqui, né? Ó, tem um lá. Lá em cima não tem ninguém. Eu acho que é daquele cara ali, ó. Não, é lá da... Não, não é. Não sei de onde tá vindo. Se você viu o cara... Sinto muito, eu não vi. Ai, ai, ai. Tem um cara ali em cima. Esse eu vi. Vou pegar ele aqui, ó. Cara, essa arma é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo. Ela não é tão eficiente assim, sabe? Ah, tá. A gente tem que fazer um objetivo aqui. A chave aqui não tinha que fazer mais nada. Tá, ok. Sola aqui. E aí, cadê o cara que tava atirando em mim? Aquela hora. Tem que estourar esse negócio? Sério? Isso mesmo? Como que eu estouro isso, jogo? Já tá uma bomba, talvez, ali? Toma! A gente tem bomba. Ah, tem explosivo remoto. Colocar aqui e explodir tudo, então. Boa. Corre. E detona tudo. Vai. Boa. Aí a gente foge agora. Ela vai vir atrás de mim? Não sei. Aí não dá pra fugir por aqui? Acho que vou ter que dar a volta, né? Seguir essas placas, né? Verdade. A gente tem que explodir mesmo, cara. Lembrei. A gente plantava, tipo, um... Um C4zinho. E a gente estourava pelo relógio dele. Lembrei agora desse detalhe. Faz muito tempo que eu zerei 0.07. Na real, eu acho que foi esse ano que eu zerei de novo pela... Não sei quantas vezes. Ou foi no ano passado. Não tô lembrado agora. Mas eu tive o prazer de zerar de novo. Completamos, beleza, ó. Mais uma, então. Cara, essa missão... Eu tinha um medo. Vocês não têm ideia, cara. Porque ela, assim... Ela é muito escura. Olha que legal. Os caras recriaram até a estátua ali. E o carro que fica aqui fora, cara. Agora dá pra ver o carro e a estátua. Aqui ela não tá tão escura. Mas, assim... No 0.07 do 64, era muito escura, cara. E por conta da distância de visão ser muito baixa... Era quase impossível de ver o que tinha na nossa frente. Então, essa era uma missão que a gente se perdia fácil pra caramba. Ó, tem inimigo aqui. Tem outro ali. Eu já vou pegar os dois aqui, ó. Ai. Tá sem silenciador. Putz. Achei que tava com silenciador a munição. Deu, cara. E, assim, o... Essa missão tá exigindo bastante do computador. Não tá a 60 frame cravado. Queria que estivesse? Queria. Mas a missão, ela é bem pesadinha, tá? As letras aqui, cara. Os caras conseguiram pegar um modelo de... De letra e colocar. Que da hora, velho. Pô, tá muito... Muito, muito próximo do original. Beleza. Os inimiguinhos aqui. Cadê o outro lá embaixo? Morre, filho. Fica aí agoniando, não. Só morre. Olha que bonito, cara. Eu queria saber como que os caras exportam isso pro... Pro Far Cry, né? Se alguém tiver a ideia de como que faz um mapa... Customizável. E puder... Compartilhar conosco. Seria muito importante. Não que eu vá tentar fazer um mapa, né? Mas, assim, é... Eu acho legal o processo de criação, sabe? A gente tem que encontrar o nosso contato nessa missão. E depois encontrar com o Yannos. Que é o 006. E se vocês assistiram o filme e jogaram o jogo... Sabe exatamente o que acontece. Mas eu tô tentando não... Não dar spoiler. Essa parte tá bem esverdeada, né? Eu não lembro se na original ela chove nessa missão. Acho que sim. É. Ela chove mesmo, cara. Beleza. Morre aí, querido. Beleza. Toma. Nossa, até isso aqui, cara. Esses caras colocaram. Beleza. Meu contato tá aqui dentro. O que eu tenho que fazer aqui? É tu, meu querido. Tá, vamos conversar, então. Deixa eu entrar aí. Vai. Beleza, conversou e tal, e tal, e tal, e não sei o que lá. Beleza, e tal. E aí você vai lá e faz o objetivo e tal. Fechou? Fechou, então. É nóis. Esse cara aqui que fica dentro desse negócio é o... Eu esqueci o nome dele. 007. Ele é gordinho, assim, sabe? Cadê os caras? Tô ouvindo voz. Toma, toma. Epa. Foge não, foge não. Cadê tu? Ah, rapaz, tá fugindo de mim. Não fuja, não fuja. Não tem pra que fugir. Eu vou te encontrar. O que é essa salinha aqui, cara? Nunca vi essa salinha. O que acontece? Deixa eu apertar isso aqui. Nada? Sério que eu apertei à toa? E eu buguei aqui? Não, beleza. Desbugamos. Vamos lá. Vamos lá pro objetivo e encontrar o Yanus. O famoso 006. Opa, tô ouvindo voz aqui. Cadê tu? Toma. Ah, lá em cima. Ai, 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 ai. Pera aí. Muito cuidado nessa parte. Ok, ok, ok. No original não é bem assim que acontece, tá? Nessa parte. Mas o cara tem que tentar fazer um objetivo. Ele tem que programar um objetivo que dê pra avançar, né? Então ali a gente teve que matar ele. Ai, 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 ai. Ai, começa a aparecer um soldado mais pesado nessa parte. A arma é a mesma. Achei que a arma era diferente. Boa. Agora é só fugir. Literalmente. Só que começa a aparecer muitos soldados, né? Spawna bastante gente. E o cara já foi embora. Claro, né? O cara não é nada bobo, né? Esconder aqui. Carregar a arma. Cadê, cadê, cadê? Ah, aparece aí. Esses aqui já estão com a inteligência artificial bem melhor, né? Do que os primeiros. Já tá bem mais dificinho, assim, as missões, sabe? Tô gostando demais. Beleza. Aparece aí. Vai, 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 vai. Ai, não, 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 não. Ai, morri. Pela primeira vez eu morri. Tá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vou voltar aqui de novo. Bom, beleza. Cortei porque quando a gente morre, cara, a gente volta tudo de novo, cara. Então imagina, né? Colar isso o vídeo inteiro aí. Ia ficar chato, maçante. Esses inimigos são bem mais difíceis que os tradicionais, cara. Bem. Complicadinho de lidar com eles, hein? Uma baita arma boa que o cara dropou ali. Vou ver. Boa, toma. Mais um. Eu não sei se eles estão spawnando de forma aleatória, mas tá bem difícil. Vou por aqui, ó. Ó. O cara foi pra lá. Talvez eu for meio que no stealth aqui. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Boa. Tem mais aqui. Boa. Será que tem sniper aqui, cara? Boa. Ah, eu travo aqui. Mas beleza, beleza. Ai, 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 ai. O cara me mata, o cara me mata. Não quero ter que voltar tudo de novo, não. Aparece, aparece, aparece aí. Boa. Agora é só voltar lá e fugir. Nossa, tem inimigo no começo ainda. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Olé. O cara foi seco ali, né? Boa. Toma, 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 toma. Tá, tamo chegando no final da missão. Quietinho aí, quietinho aí. Agora aparece a Natália, né? Se não me engano. O jogo tá como Natasha. Ó, ela apareceu ali. E já era? Acabou? Puxa. No jogo original aparece uma cena bem legal. Que aparece um monte de inimigo vindo assim. Mas beleza, vamos lá. Eita, nossa, a gente já chega assim. Caramba. Frenético, frenético, frenético. Cara, a gente já começa uma pauleira. Acho que o original era assim também, cara. A gente começa bem malucão. Caraca, cara. Essa missão aqui é muito da hora. É uma biblioteca. Ó, aqui já foi um. E ela é bem grande assim, sabe? Não que ela é grande, né? Mas é... Ela tem uma impressão de que a missão é grande, sabe? Ela é meio labiríntica, né? Não sei se essa palavra existe. Mas é tipo como se ela fosse um labirintuzão assim, sabe? Tá, fiquei preso aqui. Aí a gente começa... Aqui no original... Quer dizer, no original não. Na história, você tá sendo interrogado e o cara deixa você com dois guardas. E aí você precisa sair dessa situação. É bem legal. Essa cena é bem bonita. No filme assim, sabe? Toma na bunda. Toma na cabeça. Ai, 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 ai. Cadê, 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 cadê? Não tô vendo ninguém. Beleza. Eu vi um barulho de sirene ali. Sei lá. Boa. Toma. Ah, é porque a gente tá perto da cidade, verdade. Tá, preciso... Tem dois objetivos pra fazer. Eu não consegui ler. Porque o começo ele é meio bugado. Então, às vezes, o objetivo ele aparece meio de uma forma meio estranha, sabe? Nossa, o cara do nada ali. Beleza, tem um objetivo lá embaixo e outro aqui do lado. Toma na perna. Deus caras. Ó o telhado, ó. Que leva. Nossa, esse telhado aqui, cara. Boas histórias, esse telhado. Essa missão você tem que resgatar a Natália, né? E ela ficava bugada aqui. Ela ficava enroscando o telhado. Nossa, era uma dor de cabeça, cara. No 64. Não sei se essa missão vai ter chance de resgatar ela. Ah, tem ela aqui, ó. Tá, mas eu acho que ela vai ficar aqui, né? Porque ela não segue a gente. Não tem como scriptar isso. Beleza? E ela tá armada. É uma coisa boa. Coisa que não acontecia no original. Cara, tá bem fiel, cara. A estrutura, assim, ó. Tá muito perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Acho que daqui foi onde a gente veio, né? Não tem mais nada. Ah, dá pra gente descer por aqui. O que que tem aqui? Já passou por aqui? Ah, tá. Aqui é o começo de novo. Nossa, eu voltei tudo. Pera aí. Fiquei pra lá. Os objetivos tão mais fáceis, né? Porque... Seria meio impossível escriptar, né? Mas beleza. Aí era engraçado que a gente pegava a Natália. Ela passava aqui. Aí ela subia no telhado e ficava presa lá, cara. Nossa, era uma dor de cabeça. Infernal. Aqui não vai nada. Tem uma sala aqui. Eu não sei o que que é. Opa, tudo bem? Beleza? Beleza? Toma! Tem que passar por aqui. Tem uma sala aqui. Essa parte era bem confusa. Até no original era confusa essa parte. Depois a gente tem que sair por aqui, ó. E ir embora. Cara, beleza. Foi. O objetivo é estar apontando pra cá. Cara, é bem igualzinho, né? Ah, o cofre. Só que cadê o cara que ficava aqui? Beleza. Blindado o vidro? Ah, tem que passar por aqui, ó. Nossa, igualzinho a parte de fora, mano. É muito parecido. Caraca, que da hora, mano. Olha. Igualzinho mesmo. A parte de fora. Beleza. Agora é só ir embora. O que eu tenho que fazer? Que eu não lembro. Ah, agora é só ir embora, ó. Vou ter que ir pra cá. E a gente já vem pra rua. Será que vai mandar uma missão na outra? Começamos a outra, então? Beleza, é. Começamos a outra, ó. Beleza. Toma. Essa missão era bem difícil, porque ela é meio que, tipo, corrida contra o tempo, sabe? E aqui eu não sei se eu pego o jipe, porque na verdade a gente pegaria um tanque de guerra nessa missão. Eu sei que se a gente vier... Vinhé, nossa. Vinhé. Aqui. A gente encontra com o cara aqui. Nossa, tomou. Ah, é aqui, ó. Que ficava o... É o Valentim o nome dele. Eu lembrei. Deixa eu ver se fica um cara aqui. Não, não tem ninguém. Ele falaria alguma coisa pra gente fazer um objetivo. Ah, como eu tô a pé, eu vou a pé mesmo. Olha os carros, mano. Igualzinho, cara. Aí ficavam umas minas aqui, assim, sabe? Era bem confuso essa parte. Bem labirinto. Ah, vou fazer com o carro, vai. Eu vou pegar o... Como se fosse o tanque de guerra mesmo do jogo. E eu vou indo. Acho que vai ser mais... Mais similar ao original. Poderiam ter colocado isso aqui naquela missão lá que tinha o tanque. Beleza, vamos. Meio rápido pra um tanque, né? Mas tá ótimo. É só fugir. É só... E, ó. Toma, 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 vai. Porque a diferença é que não tem as bombas, né? Os carros vermelhinhos, cara. A galera... Cara, tá muito da hora isso aqui. Olha que frenético isso, mano. Vai. Vai. Vira pra cá. Atropela ele. Nossa, passou. O cara conseguiu. Virar ainda. Opa, tem munição aqui. Deixa eu pegar. É só ir reto, né? Beleza. Um sniper. Tem gente lá na frente, talvez. Um sniper. Vou manter ela comigo. Porque vai que tem, né? Eu acho que aqui a gente escapa mesmo. Já era. A missão vai completar. Ah, beleza. Já era. Finalizamos ela. Perfeito, cara. Massa demais. Beleza. Essa missão aqui é da hora, cara. Essa missão aqui é a dos depósitos. Que a gente vai parar um trem. Ela era bem confusinha também na época. Ela era mais confusa, mas por conta do... Os jogos não eram legendados naquela época. Nem dublados, né? E... Inglês naquela época era meio complicado, sabe? Quando eu digo aquela época... Eu tô falando ali meio que de 2006... Menos até, sabe? Porque eu só fui ter acesso ao Playstation 2 em 2007. Então, no ano de 2005, 2006... Pra 2007... Eu jogava só o Nintendo 64. Eu não tive o Playstation 1. E assim, eu aprendi inglês jogando videogame. Claro que mais pra frente eu fiz cursos, né? E falando. Mas na época... Era muito complicado. Eu só sabia uma palavra ou outra. Tipo... You... To be... Gun... Eu sabia coisas básicas. Um cara aqui. E se você não sabe inglês, ainda não tem problema, tá? Não precisa se sentir culpado por não... Não culpado, né? Mas tipo assim, não precisa... Se sentir... Pra trás. O inglês não é uma língua difícil. É mais questão de treinar mesmo. É porque eu sempre cresci com o inglês, sabe? Nos jogos. Já que não dava. Aí eu tive que... Ai, 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 ai. Aí eu tive que ficar me virando, sabe? Pegava dicionário e... E... Comparava com palavras. E por aí você vai aprender. Tinha uma torreta aqui também, que eu não me engano. Ó, beleza. Ai, 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 ai. Como assim? O cara spawnou na minha frente aqui. Ah, mano. Ah, tem um telefone tocando aqui. Eu acho que esse telefone deve ser a galera maluca aí, né? Ah, mesmo, tô com pistola, né? É que ela é silenciosa, então. Pô, show de bola. Ó, tem um cara aqui. Calma aí. Eu gosto muito de jogar o jogo no stealth, tá? Acho que vocês já perceberam, né? Eu não me considero, assim, um jogador pro player em stealth. Mas eu... Eu me... Eu me saio melhor no stealth do que... Indo na loucura, sabe? O cara tava dormindo? Caraca, mano. Nossa, eles fizeram igualzinho essa parte aqui, ó. Com as armas em cima. E aqui tem que fazer o quê? Cara, vou pegar essa bazuca. A gente nunca sabe quando a gente vai usar. Tem que destruir isso aqui, não é? É isso aqui mesmo. Colocar aqui. E... Peraí. Pegar aqui a pistoleta. Não lembro se é isso que tem que fazer essa parte. Vou colocar aqui, vai. Acho que vai dar certo agora. Ué? Não tá indo o objetivo? O que tem que fazer aqui, jogo? Me diz, por favor. Eu não passo dessa missão hoje. É, eu acho que vai ficar um objetivo sem cumprir. Talvez eu jogar aqui. Resolva. Ah, eu não entendi exatamente o que tem que fazer. Não sei se vai dar pra... Pra completar o objetivo desse jeito. Aí, agora deu certo. Agora funcionou. Perfeito. Aí, apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo. Caraca, agora sim, mano. Poxa, eu achei que nunca ia passar dessa parte, cara. Eu encontrei que o problema era que eram os mods que eu tinha instalado. Estava dando um atrito com alguma coisa aqui, né? Agora dá pra gente continuar. Beleza, só... Deixa eu ver uma coisa. Estou no lugar errado. Aqui em cima, objetivo. Boa, pega o papel aqui. Agora corre lá pro objetivo. Eu quero ver a missão do trem agora. Peguei, já toma. Ai, caramba. Peguei o papel lá em cima, né? Nossa. Que susto. Perfeito, perfeito, perfeito. Opa. Aí, achei que tinha bugado de novo. Agora sim, ó. O objetivo desbloqueou. E a gente vai abrir o trem agora. Perfeito. E agora começa a missão do trem. O que tem que fazer? Eita. Não sei se o cara spawna atrás da gente. E o trem tá bem legal, cara. Até as caixas, posicionamento das caixas. Tem que quebrar os... Os... Os freios do trem, cara. Que massa. Igual ao original mesmo. Boa. Cadê tu, meu filho? Aparece aí. Nossa. Boa. Caramba. Olha que da hora, mano. Dá pra entrar aqui no banheirinho? Ah, não dá pra entrar no banheiro. Eita. Mas dá pra entrar nas cabines, cara. Tá bem parecido. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Cadê o outro? Não tem aqui. Também não tem aqui. Mais um freio. Olha o banheirinho, cara. É o banheiro, cara. Conseguiu fazer. Beleza. É mais um vagão só. Não tem. Cadê? Cadê? Meio tonto nessa parte, mas... Abriu a porta. Agora é aquela parte que... Tem que salvar a Natália, hein? Cadê ela? Não tem nada aqui? Acho que parece difícil de recriar essa parte, né? Nossa, cara. Quando chegava nessa parte eu ficava doido. Fala de controle. Era agora, ó. Eita. Ficou faltando um freio aqui. Ela tá ali, ó. Toma! Eita. Matei ela sem querer. Eu matei ela sem querer, mano. Que bizarro. Como que a gente faz aqui pra... Pra ir? Ah, agora eu não sei, hein? Apertar esse botão aqui, será? Será que deu ruim? Porque a gente matou ela. Ah, tem que atirar aqui, ó. E já era. Aí a gente parte e vai embora, mano. Que da hora, cara. Olha o... Olha, mano. Tem até a estrelinha ali do... Do bagulho. Eita, véi. Foge. Corre, mano. Corre. Putz, cara. Que massa que funcionou, cara. Eu tava com medo de não ter dado certo. Perfeito, então. Essa missão é doida, cara. Essa aqui é da hora. Porque é... É aquela lá da floresta, cara. Aqui ela tá um pouco mais clara que o normal, né? Mas, ó. Eita, véi. Nosso avião caiu. A gente aqui tava com a Natália. Eita, a Natália morreu? Ih, morreu, Natália. Já era. Eita, caramba. O cara aqui com uma arma. Eu não tô vendo o inimigo. Nossa, os caras tão de verde. Nossa, essa vai ser difícil. Os caras tão de verde camuflado. A missão vai ser doida, hein? Ó, vi um ali. Aparece aí a cabecinha. Tem que matar... A tal da Xena. Ou Xenia, né? Alguma coisa assim. O ruim que os inimigos é a gente, a gente não vê eles, né? É isso aí que eu já fico intrigado. Mas eu tô bem fiel, cara. A ambientação. E a arma que a gente tá usando também tá bem fiel. Ali tinha uma torreta. Que no original ela é automática. Dá bastante trabalho pra gente. Ah, colocaram um cara no lugar, ó. Inteligente, foi inteligente. Colocaram um carrinho aqui também pra gente não exceder o nível do mapa. Da hora. Tem que ir pra lá. No jogo original, essa mulher que a gente vai matar, ela era bem complicada. Ela era uma boss bem chata, assim, de lidar, sabe? E os caras realmente, eles eram camuflados, né? Ó, inimigo ali. Toma, 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 toma. Opa. Caramba, o cara não morreu. Barraquinhazinha. Vamos se curar, né? Vai vindo pra cá. Cara, tá bonito, hein, cara, essa aqui. Gostei do ambiente. A gente joga... Hã? Ah, eu joguei uma isca. Eu achei que ele estava com granada. Eu estou com uma isca. Que engraçado, mano. Ai, barril vermelho. Estoura aí. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito grande, cara. Já vai fazer duas horas que eu estou gravando. Mesmo com os cortes, eu acho que vai ficar... De tamanho legal. Ah, e aqui, ó. A China aqui, ó. Era isso? Nossa. Eu achei que ia ser bem mais difícil. Ah. Mas beleza, vai. Ela ficava do outro lado, se eu não me engano. Ó, ficou bem bonito essa ponte aqui, cara. Bem igual mesmo. Cara, o cara fez um trabalho impecável nas missões. Aí tinha aqui a caverna que a gente entra. O cara moscando aqui. Uma pena eu não ter conseguido colocar... A missão do trem. Mas talvez se eu conseguir de novo... Eu enfio aí na... Com a edição. E vamos ver se vai dar certo ou não, né. Espero que dê. Beleza. Sobe aqui. Não tem a torreta. Tinha uma torreta aqui. Filha da mãe. Toma, 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 toma. Eita, velho. Canta gente, peraí. Toma também. Cadê o outro? Ela ficava bem... Ah, aqui, ó. A torreta aqui, ó. É legal, cara. Fazer esse lance de torreta ser... Continuar ela, mas deixa manual, né. Não precisa retratar. Igualzinho, né. Beleza. Elevador aqui. E... Nossa. Caraca. Estourou o bagulho. Vai. Descer. Que da hora, cara. E aí, já era? Ah, ele já vai conectar na outra missão, cara. Só que aqui ele tá meio destruído, né. Cadê o cara que tava aqui? Não é meio assim que acontece, mas... Ele teve que fazer essa destruição pra poder conectar o mapa com o outro. Inteligente, inteligente. Gostei. Olha isso, cara. Que da hora. Toma. Nossa, eu meio tralei o cara, ele não morreu. Aí, tem uma porta fechada aqui. O cara não abre agora. Esses caras tão de porrete, hein. Beleza, abriu a porta. Ela abre pra cima no jogo original. Toma, toma, toma. Vai. Aqui eu sempre jogava uma... Ah, mas ele tá jogando um negócio. Não tá a ver. Eu jogava uma granada no jogo original, que era bem legal. Eles tão construindo o túnel ainda, né. Se tivesse uma granada aqui, você é bom, hein. Lembra que tinha um inimigo aqui, ó. Ah, tá bem aqui, certinho. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma também. Bem fiel essa parte, cara. Ficou bem... Bem milimetricamente. Perfeito. Dá pra abrir? Não dá pra abrir agora. A gente vem pra cá. Nossa, metralha todo mundo, velho. Vem pra cá e... Na bordinha. E aparece aí. Boa, rapaz. Caraca. E chegamos aos servidores aqui, ó. Onde ficava o tal do Boris. Cara, eu espero muito que o meu vídeo não tome o copyright da MGM, né. Mas eu acho que não vai dar nada, não. Espero eu. Não ia ficar muito triste. Eu acho que vai dar um trabalhão pra editar isso aqui. Vocês não têm ideia. Tá, beleza. O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que eu vou ter que subir, né? É, eu acho que é isso mesmo. Tem que subir pra descer. Ah, aqui tem que proteger os dados. Na original, a Natália ficava junto com a gente aqui, ó. A gente abria a porta pra ela. E era bem chato vir inimigo de toda parte. A gente tinha que proteger aqui o painel. Aqui, basicamente, a gente tem que pegar uma coisa aqui, ó. É só ir embora agora. Deixa eu ver aqui. Ó, tem a porta. Ah, a gente interage com a porta. Legal. E daí daria pra gente encontrar a Natália aqui, ó. Esse é o momento que a gente encontra com ela. Mas aqui não deu certo, né. Ela ficava bem aqui. Ela vinha com a gente. E tal. Opa, aquele ali tem... Tem granada, hein? Ele jogou uma granada em nós. Ah, não tem granada. Não dropou granada. Beleza. Onde que é a saída aqui? Essa parte eu lembro que não tem nada. Tem um túnel aqui. Caramba, easter egg, mano. Easter eggs. Isso que eu gosto, cara. Olha, eles colocaram muita coisa aqui, ó. Porque dá pra você acessar essa parte aqui no... O 007 original. É desse jeitinho mesmo. A... A barra, ela é invisível. Tipo, dá pra você entrar nela. Foi a partida ali... Que eu aprendi o que é easter egg. Nessa época mesmo. Ah, eu não lembro exatamente o que tem que fazer. Acho que tem que pular aqui. Ai, 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 ai. Não, não é aqui, não. É pra cima. Não, a gente tem que descer. Descer. Vai ter uma porta aqui, ó. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Cara, atrás de mim. Na original aqui ia ter um monte de torreta, cara. Essa parte aqui é cabulosa. Não foi tanto caso aqui, mas... Perfeito. Deixa eu ver o que tem lá em cima. Olha que bonito, cara. Detalhes. Atiméticos, sempre importante pegar. E... Dá pra ir embora já? Dá pra sair aqui. Essa porta, talvez? Ah, aqui, ó. Os caras tão... Louco ali atrás de mim, né? Nossa. Beleza. Ah, colocaram o inimigo aqui, ó. O principal. Tem outra sala aqui, mas tem outra sala aqui também. Dá pra... Vamos interagir com as duas? Deixa eu ver o que tem aqui. Essa parte eu não lembro do original. Ah, não lembro exatamente o que que é. Ah, tá. Ele volta lá no... No começo, né? Mas a gente tem que vir pra cá, ó. O lance de abrir as portas ficou bem... Uma sacada bem... Bem legal, cara. Portas pesadas, né? Cadê? Tem mais? Tá. Aí tem um elevadorzinho aqui. E aí, onde que eu tenho que ir, João? É pra cá. Tem que vir. Eita. Ai, 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 ai. Tão atirando em mim. Caramba, cadê o cara? Ah, tá. Eu tenho que vir aqui, né? Tem que destruir isso aqui. Perfeito, perfeito. Lembrei. Agora sim a gente sai. Até que o cara conseguiu colocar os objetivos bem similar, né? Mesmo com recurso... Limitado. O cara fez... Bem pra caramba, né? Da hora, cara. Vamos pra próxima. Beleza. Mas essa aqui... Tá unificada. Essa aqui seria... Eita, como que... Sai daqui? Beleza. Cara, eu fico desesperado. O jogo não bugar. Essa aqui... Seria a penúltima missão. Tá? Morre aí. Nossa, o cara fez a porta igualzinho, velho. Mano. Certinho, cara. A forma, ó. Até o jeito que ela abre. Que da hora, cara. As cavernas. Essa missão das cavernas. Curtia demais essa missão aqui. Os inimigos... Estão meio tapados, né? Eu não sei como que o cara vai conseguir conectar a missão da caverna junto com a... A última missão. Tô... Tô curioso pra... Pra ver como vai ficar. Beleza. Olha a água. Que bonita, cara. Azulzinha. Abriu a porta. Tá. Aqui a gente tem a opção... De descer ou continuar a plataforma. Eu sempre... Por um motivo... Não sei porquê. Eu sempre descia. E depois eu voltava tudo de novo. Vai. Granada. Vai, granada. Ai, 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 ai. Cadê o cara? Cientistazinho ali. Beleza, beleza. Ei, aqui a gente poupa um, né? Sei lá. Vai de mais direto no objetivo aqui. Porque tem umas salas aqui do... Do cientista. Abre aí. Essa parte é da hora, cara. E o cara fez certinho, cara. Olha. E dá pra gente pegar um kit médico ali, ó. Vamos nadar. Água tá bem bonita, né? Beleza. Tem muita gente atirando. Ai, 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 ai. Será que dá pra eu voltar aqui? Eita, mas e aí? Ah, deu, deu, deu. Não, não deu. Ai, caramba. Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou morrer? Beleza, deu, deu, deu. Vamos nos segurar aqui que a gente mais tomou dano do que alguma coisa. Cadê o cara? Tem um lá em cima. Beleza. Cara, ele fez certinho. Até os negócios pendurados aqui, assim. Bem projetado, né? Você percebe o nível de... De impecabil... Nossa, essa palavra existe. Impecabilidade do cara. Ele se atenta bastante aos detalhes, né? Em tentar reproduzir de uma forma similar ao jogo. E eu tô sem munição. Vou tentar pegar isso aqui. Vai rápido, 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 rápido. Essa arminha é podre. Horrível essa arma. Nossa, o corpo, cara... O cara foi longe, hein? Não tem nada, hein, filho? Vai, corre, corre, corre. Seria legal se a gente pulasse aqui, né? Mas eu não vou fazer isso não, porque vai demorar muito. Abre aí. Cadê os inimiguinhos? Boa. Ah, precisava de munição, hein? Toma, toma, toma. Aí, ó. Essa munição aqui, que eu quero. Beleza. Ó, esse vidro também, cara. O cara recriou certinho. Que da hora. Tá, vai lá. Abre pra mim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cara, esse sistema que o Farquai 5 implantou, né? Era bem zoado. Não que é zoado. Tipo assim, é legal. Mas ele fica meio cansativo, né? Que é esse que quando a gente atira no cara e ele... Ó, ele deita, ó. Cara. É legal, mas incomoda um pouco. Ó, o cara toma um monte de hit e não deita, cara. Dá pra pular. Não tem nada ali embaixo. Deixa eu ver. Ah, ele dá a volta aqui, né? Beleza. Opa, munição. Kit médico. Me curar, né? Eu não sei de quanto de vida que eu tô. Agora sim, eu vou por baixo. Vai ser melhor. Esse lá em cima tem mais uma coisa. Nossa. Olha, o cara deita, nada a ver. Eita, eita, eita. Ai. Sai, 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 sai. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cuidado, muito cuidado. Só calma. Beleza. Uma respirada. Tem um cara aqui. E tem outro aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Perfeito. Aqui é o mesmo lugar, né? Daquela hora. Tem uma porta aqui. Cara, essa porta eu não tô lembrado dela. Mas ela tem sim. Mas não tô lembrado. Boa. Nossa, eu descarreguei o... No cara. Não precisava de tudo isso, não. Toma. Cara tomando a bunda ali, literalmente. Tá, beleza. Tem isso aqui, mas aqui não é objetivo. Aí a gente tem que vir por esse túnel aqui, ó. Eu lembro que tinha uma torreta violenta também. Vai abrir? Não. Acho que a gente tem que vir pra depois voltar. É. É isso mesmo. A gente vai até ali. Naquela sala da frente. Toma, amigo. Nossa, ele não morreu. Toma você também. Toma você. O vidro quebra. Legal. Deram perfeitamente bem. E o outro... Nossa, o cara não morreu. Caramba. Tá, e agora? Como que eu faço pra... Ir pra cá? Tá quebrado aqui. Eu tenho que dar a volta, é isso? Eu vou por aqui, ó. Dá a volta tudo de novo. Aqui. Ai. Tem gente aqui? Agora tá aberto. Beleza. Perfeitinho, mano. Cadê a torreta? Tem torreta aqui? Tem uma torreta bem aqui, ó. Do jogo original. Ficava bem aqui em cima, assim. Beleza. É só pegar agora. Deixa eu ver como que o jogo vai conectar agora. Tô curioso, cara. Então, essa aqui... Deu certo. Penúltima missão. Funcionou. Agora a gente começa a última missão. Que seria a do 007, hein. Vamos lá. Tô curioso, mano. Quero ver como que ficou. Ó. Fez a transição. Agora sim. Agora sim é a... É a missão. Putz, mano. Chegamos. Chegamos. Vamos ver. Cara... Cara... Que top, mano. Tá muito idêntico. Tá muito idêntico. Tá muito idêntico. Deixa eu pegar isso aqui. E pra quem... Opa. Coletinho. E pra quem não conhece. Esse lugar existe na vida real. E deu problema. Que caiu tudo essa... Essa coisa. Se eu não me engano fica na... Cara, eu não vou saber agora onde fica o lugar. Mas enfim. Ele existe. E... Vamos lá. Vamos lá. Última missão do jogo. Cara, que bonito que tá. No original não dá pra gente ver nem nada lá embaixo. É só tipo um... Um negocinho assim. Bem feio mesmo. E vamos ver como que vai ser aqui. A gente precisa matar o... O 006. Aqui o... O jogo mudou o nome, né? O cara que fez o... Os mapas. Ele mudou o nome dos personagens. Pra não dar problema... Com a MGM. Se eu não me engano é... É Travelling. Travelling. Alguma coisa assim o nome do cara. E... Eu acho que a gente precisa ir lá, ó. Ele fica correndo. No jogo original ele fica correndo assim, sabe? Meio que sem rumo. E vem muito inimigo. Essa... Oh meu Deus. Uma das missões mais difíceis do jogo. Claro, é a última, né? Queria que... Que fosse mais fácil. Mas nesse caso... Não sei. Tô curioso. Vamos ver. Desce aqui direto. Já tem essa sala. Deixa eu pegar... Essa arma aqui. Eu me sinto mais... Olha, até a engrenagem, cara. Tá perfeita. A gente precisa achar ele, né? Desce aqui. Tá ali o lugar. Mas não é aqui que ele tá. Será que ele tá na outra salinha? É, filha da mãe. Cadê ele? Vou ouvir ele. Ele tá aqui? Toma, toma. Filha da mãe, cara. É isso só? A missão? Poxa, achei que seria mais difícil, cara. Mas peraí. Não pode ser tão rápido assim o negócio desse, cara. Mano, olha... O nível de detalhe. Esse helicóptero ficou meio bugado. Mas enfim... O nível de detalhe que o cara colocou, mano. Lá no chão. É isso que tá da hora, assim, sabe? Vou dar um zoom aqui com a... Com a arma. Deixa eu pegar aqui, ó. O rifle. Pra vocês olharem, ó. Ele usou uma estrutura bem muito louca, né? Cara, top. Gostei demais. Vamos concluir a missão aqui. Ó, tem que descer aqui. E aí, o que a gente faz? Peraí. Aqui é onde dá a merda toda. Da última missão. Acaba aqui. Vira mó rolê. É da hora, cara. Aí tem um buraco lá embaixo. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Tem que pular aqui no helicóptero. Ih! Já era, mano. Concluímos. Golden Cry 4 Far Cry 5. Caramba! Concluímos, então. Cadê a... A Natália. A gente tem que ir lá ainda. Tem que achar ela. Ih, caramba. Tem que percorrer um caminho aqui, ó. Ó, baseado... No jogo no 64. Redigido por... Ou dirigido por alguma coisa assim. Construído. Na... No Playstation 4. O cara fez. Nossa, pô. Perfect Dark 1-9-0... Não. 1-9-8-2. Esse é o criador. Então, aí, do... Desse mapa fantástico, mano. Perfeito, cara. Aí a Natália vai esperar nós ali. Obrigado por jogar. E essa é a cena final. Que não aparece no Far Cry, né? Mas a gente beijaria ela. Aí rola cenas pós-crédito lá. E, mano... Que jogo, hein, cara? Que jogo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram aí o vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Não esquece de deixar um like. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreve. Porque, cara... Vale a pena se inscrever. Por conta só desse vídeo. Por conta do conteúdo, cara. Assim, foi um conteúdo top demais. As missões... Cara, nostalgia pura que me passa na cabeça. E eu jogando ali. E vem a imagem do Nintendo na minha cabeça. E aquela coisa. Então, é isso. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. E um abraço pra vocês. E um abraço.